Sou doutor com o vereador mais votado de Fortaleza, capitão Wagner PR. E a sensação de ser diplomado hoje, na parte dessa quarta-feira, aqui em Fortaleza. Vereador mais votado aqui. Muito feliz com a diplomação, esperamos que a partir do dia 1º a gente faça um bom mandato de Fortaleza, para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa credibilidade junto à população, para que a gente possa colaborar com a Prefeitura quando necessário, para que a gente possa fiscalizar e exercer o real papel do vereador, para que a gente possa ter a cidade cada vez melhor. E a expectativa lá para aquela municipal, fiscalizar a ação total na gestão de Robert Clark? Com certeza, né? Independente de quem seja o prefeito, a gente quer cumprir o papel do vereador, que é de fiscalizar o executivo, de colaborar com o executivo quando necessário, de votar os projetos que venham a beneficiar a Fortaleza, e votar contra, logicamente, qualquer projeto que venha a prejudicar o município. O senhor também vai contribuir com a segurança municipal da cidade? Acreditamos que vamos contribuir, não só com a segurança, mas também com a educação, com a saúde. A gente quer trabalhar em todas as áreas, para não ficar rotulados como políticos só da segurança. Beleza, eu aproveito e deixo sua mensagem de Natal para os cearenses. Inicialmente agradecer o autor de todos os cearenses, e já os cearenses que acompanham o mandato dos seus políticos, para desejar um feliz Natal, um ano de 2013, de alegria e paz para todos nós.